Você sabia que hoje mais de 1.400 prefeituras estão no vermelho em todo o Brasil? Pois é, muitas cidades estão sem pagar os salários dos seus servidores e sem dinheiro para investir. Mas graças a uma gestão responsável, Uberaba está no azul. Equilibrou suas contas. E vem avançando a cada dia. E as suas contas estão no azul? Não? Olha só, a prefeitura lançou o programa Vem Pro Azul. Uma oportunidade de quitar os seus débitos com descontos e parcelamentos jamais vistos. É você em dia com Uberaba. Para saber mais e já renegociar suas dívidas, é só acessar o site da prefeitura. Vem Pro Azul. Prefeitura de Uberaba. Agora é avançar.